oi pessoal paulo aqui vamos aprender a tirar os capacitores das placas mãe os capacitores esses sólidos de alumínio rapaz isso aqui dá trabalho viu mas é só jeito não é força não é coisa só paciência e jeito ele sai assim ele cai sozinho tá não separa bastante placa mãe aí pra você ficar se divertindo aí tá essas verde aqui rapaz isso dá trabalho viu os buraquinhos é do diâmetro do da perninha do capacitor mas vamos lá vamos tirar é bem fácil meu é fácil demais o pessoal é muito fácil trocar tão fácil que olha o tanto de capacitor que eu tenho ó ó eu tenho todo tipo de capacitor ó então é fácil demais ó então eu guardo os capacitores eu guardo os capacitores ó tem um capacitor não me falta capacitores ó pessoal isso você tem que ter tá uma solda uma solda de marca boa um tira smd isso para pessoa que não tem experiência nenhuma tá isso aqui vai te salvar a pasta pasta de solda e mais uma agulha uma agulha para quem sofre demais eu já passei por isso eu porque que eu tenho agulha porque eu não consegui tirar aí eu inventei o modo aqui para tem gente que inventou milhares de moda eu inventei isso aqui que eu achava que era fácil e o mais importante tá sem isso aqui gente não vai dar não você não vai conseguir jeito nenhum um ferro de solda e para você não sofrer nada e para você não sofrer nada 70 watts 70 watts 60 ainda é pouco tá no frio no calor é bom 60 mas no 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 frio 70 watts não adianta sem isso aqui você não consegue tá outra coisa esse ferro de solda você não vai usar para nada somente para placa-mãe placa-mãe ela é muito grossa ela é um material especial ela aguenta sem brincadeira ela aguenta 400 500 graus de temperatura ela aguenta tal quando você esquenta a parte de baixo a parte de cima tá frio ainda por isso que a gente sofre a gente fica aqui ó esquentando 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 aqui tá fervendo e aqui tá frio então você tem que ter isso aqui ó nem ó nenhuma estação de solda nem com a estação de solda você você não tira com tanta facilidade facilidade eu apanhava aqui com a minha estação de solda colocava em 400 graus 450 graus ferro de solda e ele não soltava de jeito nenhum aí depois que eu descobri o ferro de solda de 70 watts lembrando somente para placa-mãe a placa-mãe aguenta o ferro de solda se você pegar uma placa de televisão uma placa de rádio uma placa de som uma placa de coisa encostar esse ferro você estourou tudo a placa tá então só pra isso aqui você não vai sofrer nada então tá pessoal coloquei essa espuminha aqui pra gente pra gente ver cair nós vamos tirar esses três aqui ó então a gente pega aqui ó eu vou fazer assim pra gente ver ele cair aqui ó então ó uma dica boa tá pega um um secador de cabelo esquenta sua placa primeiro é pra quem não tem experiência nenhuma tá gente esquenta a placa primeiro esquenta ela você não vai sofrer nada então pega a pasta de solda ó molha ela molha ela molha ela vem aqui esquenta ó ó ó vem no primeiro aqui você tem que pegar e ele tem que ficar brilhante aqui ó ó ele tem que ó caiu sozinho gente ó ó ó não dá nem pra e esse aqui é o mais difícil hein gente ó ó eu tirei o errado vamos no próximo ó vamos no próximo ó molha molha vem aqui esquenta ele molha primeiro até ficar brilhante você tem que ver que a pasta a pasta aqui ó ele misturou tá senão ó de novo caiu de novo ó ó é que esse aqui tá com a perninha torta ó ó ó pega senta e testa faz suas experiências em placa ruim ó na verdade esse daqui outro não tá caindo que a ponta tá aqui ó ó o значит não é serão também ó esse outro aqui ó vamos lá aqui ó ó como ferro é grande aqui você Again eram duas pontas ó Põe nas duas pontas e fica lá Ó, se mexe aqui Molha mais um pouquinho Põe aqui, ó Ó, cai sozinho, gente Cai sozinho É fácil demais, ó Se você souber, gente O sofrimento E outra coisa, tá Ele não é que nem a estação de solda Ele não ferve os capacitors, não, tá Aí, ó, cai sozinho, gente Vamos tirar, né, vamos... Ó, esse aqui, tá com a perna torta Então eu vou desentortar a perna Uh-oh Desentortei tanto aqui Desentortei tanto Aqui, ó Agora ele vai cair sozinho, por quê? Ó Ó, então Vamos lá A pasta de solda aqui O fluxo de solda É pra, às vezes, a solda Ah, já cai sozinho, gente Nem sofre, ó Vamos no grandão Esse aqui, se tá difícil O grande Esse tá fácil O grandão é mais fácil ainda Você sempre olha assim, ó Se as perninhas não estão tortas Porque se ela estiver torta Esse grandão, você puxando com a mão pra um lado e pro outro Ele sai sozinho, ó Ó, ó esse aqui, ó Ó esse daqui, ó Ó, vamos fazer ele cair Então vamos lá Sempre pastinha Sempre pastinha, ó Molhou Ó, molhou, ó Só balançar assim, ó Ó Você vai ver que ele fica mole, ó Ah, depois tem que desentupir o buraquinho, né? Aham Pensa que é só isso não, tá? Ó Ó Aqui a gente pega aqui com a mão aqui, ó Ó, ele tá solto, ó Não sei se dá pra ver aí, ó Ó, ele tá solto, solto Ó, ele tá solto Vamos deixar ele cair Pra que ele é muito grandão Ó Primeira perna A gente, ó Primeira perna puxa lá Depois você vem na outra perna Pra desentortar a outra perna, ó Desentortou a outra perna Agora você vem nessa próxima aqui Ó Segura lá Ó Enche Enche o buraco aqui, Didi Ó Mais pasta Ó Ó, já puxou Agora ele vai cair sozinho, ó Ó Ele não tá querendo cair de dó Ó, ele tá solto aqui, ó Ó Ele tá na outra perninha também, ó Ó Ele não tá querendo cair de dó Ó Ó Ó, vamos no outro aqui Vamos no outro aqui Ó Mesma coisa aqui, ó Molha de fluxo Depois, ó Antes de você treinar Antes de você trocar na sua placa boa Troca na placa ruim, tá? Caiu sozinho, gente É fácil demais Então vamos lá Vamos desentupir o buraco agora Agora vem o seu sofrimento, né? Agora vem o teu sofrimento Ó Ó Limpa 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 o negócio Põe um pinguinho na ponta aqui Onde a gente vai O certo era você imantar tudo isso aqui, tá? Você passar o chumbo aqui Em tudo isso aqui, ó Pra ele nunca ficar aquela sujeira violenta Que dá trabalho, tá? Agora vamos desentupir o buraquinho, ó Vamos lá Esse sólido aqui Rapaz, ó Ele é tão fininho O buraquinho é tão fininho Então você conta até 20 aqui, ó Se você tiver com esse ferro meu aqui Você não vai sofrer Se você tiver com ferro menos de 60 Você não vai conseguir Ó Ele não saiu Ó Agora limpou Um, dois, três Conta até 20, tá? Aqui é jeito Não é força não, tá? Não é força É ferramenta, tá? É primeiro ferramenta Depois jeito Depois jeito Ó, na verdade tem um outro capacitorzinho aqui Ó lá, ó lá Ele tá solto Vamos tirar Porque esses aqui, ó Ó Tem mais um, ó Tem mais um aqui ainda também Ó Então, ó A gente vem aqui, segura Conta até 20 Ele tem que esquentar, gente Se não esquentar na parte de cima Na parte de baixo Não adianta que você vai Vai, vai, vai Esse negócio aqui Não vai funcionar de jeito nenhum Você fala Poxa vida, mano Ó Já saiu Esses buracos aqui É ruim Meu, ó Ó Já desentupiu Já desentupiu tudo Isso aqui Depois você abre aqui, ó E abre aqui em cima Esse abre aqui em cima Aqui dentro Rapaz Vai estar uma pelota violenta De coisa Você tem que limpar, tá? Ó Conta até 20 Ó Limpou Limpou também Esse aqui, ó Encostei a coisa E entupiu de novo Ó Tudo limpo Esse aqui é os mais difíceis Esses de alumínio São os mais difíceis Se você aprendeu no difícil O resto é brincadeira de criança Então, ó Desentupiu tudo aqui Ó Desentupiu 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 todos Agora Vamos ver se desentupiu Vamos pegar a agulhinha aqui, ó Você tem que pegar a agulha O buraco tem que passar todo aqui, tá? Se ele não passar Na hora que você for pôr a perninha Ó Ó Então aqui, ó Um Um Do outro lado Tá entupido Ó Outro Ó Ó É difícil a gente saber como que tá Ó Outro Outro Ó Passou tudo Ó Ó Passou tudo Ó Beleza Beleza Vou te ensinar o método Tá Então beleza Não perdi a agulha Não Achei Então beleza Gente Agora vamos fazer a última parte Vai Ó Ó Ó Então é o seguinte, tá? Aí você pega aqui Antes de colocar Lembra que sempre tem um lado positivo e negativo Tem placa-mãe que é o contrário, tá gente? Você tem que olhar Na dúvida Você pega Põe um terra aqui no terra E você põe nele Aquele que Aquele que apitar É o terra Se os dois apitar Aí você tem que pôr No 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 Omes lá O que der mais baixo Aquele é o terra Ó Você tem que pôr assim Ele tem que entrar Perfeitamente Ó Ele tem que ficar perfeitamente Então Vamos supor que esse aqui Ó Teve uns aqui que a perna não 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 Coisou Vamos supor que você não consegue Você não consegue Limpar esse buraco aqui Então peraí Ó Você não conseguir limpar o buraco Esse buraquinho aqui Ó Não tá passando Ó Esse aqui tá Tá passando Esse aqui tá passando Esse Esse não está passando Ó Você vem aqui Com o ferro de solda Encosta nele aqui Ó E segura E vai fazendo isso aqui Ó Se você tiver A O O O soprador térmico Você esquenta aqui Primeiro E aí com isso aqui Você encosta Ó Você encosta aqui Ele tem que esperar Ele tem que chegar Na temperatura certa Se não chegar Não adianta que ele não desce Ó Você vem aqui E faz isso Se tiver o secador de cabelo Também pode esquentar a placa-mãe Esquentou a placa-mãe Resolveu o problema Então você faz isso Ó Aí ele desce Ó Ele desceu Aí você vê Vamos agora fazer uma outra coisa Aí vai Aguenta uns minutos aí Porque se você souber O tempo que eu levei Pra prender isso aqui Vamos lá Vamos supor Agora vamos pegar A barra de Nós vamos Ó Nós vamos pegar A barra de tira SMD Então ó Eu vou dar uma dica Pra vocês Muito boa Pra quê? Pra você não fazer Sofrimento Na hora de desentupir Os buraquinhos Ó Os buraquinhos Tá aqui ó Ó Todos entupidos lá Tem uns que tá entupido Mas ó Todos limpou Que fácil Agora deixa eu tirar Algum pra você E mostrar como vai ser Mais fácil Você tirar Ó Vamos tirar esses dois Aqui ó Vamos tirar esses dois Aqui sem sofrimento Tá? Sem sofrimento Então vamos lá A gente põe aqui Ó Isso aqui é pra você Que tá sofrendo muito Pra tirar isso aqui ó Então vamos lá Primeira coisa Primeira coisa Esse é essencial A pastinha E o ferro de 70 A primeira coisa que você faz Você mistura Deixa eu ver qual que é Tem dois É esses dois aqui Esses dois aqui Então primeira coisa Sempre mistura a pastinha Vem aqui Suja um Tal Suja o outro Deixa ele quietinho Vai pro próximo Suja um Molha na pastinha Aqui Esse é o segredo Agora Deixa ele quieto aqui Agora você vem Com o fluxo de solda Isso aqui não Ele não endurece De jeito nenhum Ele leva uns 30 segundos Pra endurecer Então quer dizer Se ele entupir o buraco Ó Você põe uma gotinha de nada Ó Uma gotinha de nada Uma gotinha de nada Ó a pelota Ixi Com essa pelota aqui Fica uma beleza gente Ó Aí você vai no outro Aqui ó Na hora que cair Ó Você faz isso aqui Ó Ó Ó Caiu Vamos lá Ó Caiu Agora Meu Colegas Como a O tira SMD Entupiu o buraquinho Aqui Rapaz Você vai tirar aqui Até com sopro Você tira Tá Até com sopro Ó Um Dois Três Ó Com esse tira SMD Você não sofre Nada Ó Eles dois aqui ó Ó Ó Ó Ó Um buraquinho lá Tá vendo Tá tendo pra ver né Então Aí você pega aqui E vê se ele desentupiu Ó Ó Entrou Entrou ó Ficou assim Beleza Agora você vem pelo outro lado E vai colocar 90% das placas São assim ó 90% das placas Já encerrei Tá pessoal Assim vocês não vão pular pro fim Né Ó A maioria das placas A faixa branca do capacitor A faixa branca do capacitor É o negativo É 90% das placas Esse aqui ó Tá marcado mais aqui do lado direito Então se é mais na parte preta O branco é negativo Mas tem umas placas Que você fica esperto Que ele é ao contrário Tá Então você tem que olhar antes disso Na dúvida você pega O multímetro Encosta aqui na terra E encosta nele O que se um apitar E o outro não apitar Você sabe que apitou É terra Se ele Se ele Os dois apitar Peraí que eu vou fazer pra você 10 segundos Vai gente Ó pessoal Vamos supor que você vem aqui Põe no terra E você vai lá na primeira pita Ó Aí a gente fala Ah esse é o terra Aí você vai no outro Apitou também Fala Agora Que coisa Vamos no próximo Ó Esse apitou E parou Apitou É o que esquetei Aí você vai no próximo Ó Esse não apitou Esse também não Tá vendo que esse aqui Apitou e parou Esse aqui apitou Ó Ó Ele apita porque você não deu tempo Ó Se você pôr rápido Ó Ele apita Agora você vem aqui Agora você espera um pouquinho Pra ele descarregar Mesmo assim apitou Então o que você faz Ó Tá no apito A gente vem aqui no diodo O diodo O diodo O diodo é o seguinte Ó Você põe as duas coisas Isso aqui é curto Ó É como se você estivesse ligando Um no outro Ó A numeração Tá dando aqui 80, 60 A tendência é dar Menos possível Ó Isso aqui acontece Isso Essa numeração acontece Porque o cabo O cabo Ó O cabo O problema é É na condutividade do cabo Aqui ó É o cabo que tá fazendo isso aqui Mas ele tem que chegar na média Então se o seu cabo tiver muito ruim Vai acontecer isso aí Ó Então Ó Aqui tá dando 0,227 0,227 Então você vê aqui O que tiver mais perto do 0,227 Esse é o negativo Ó Ó 0,111 Esse aqui 0,67 E o outro lado Ó 400 E esse lado aqui 400 Então é o menor valor Que é ó 8,3 O outro é 400 Então você sabe Realmente O negativo é o menor Que tá dando o menor valor Esse outro tá dando aqui ó Esse outro tá dando aqui ó 300 e pouco Porque os capacitores aqui E mandam um pouquinho de carga pra eles Ele tá puxando daqui ó Então é isso aí Sempre o menor valor Tá na dúvida Você faz assim Duas coisas Apito Que apitar E último caso Você põe assim ó Você pode pôr no diodo Pode pôr no 11 aqui Na resistência também A mesma coisa A resistência é o seguinte ó A resistência ó Deu 0 Então se chegar perto do 0 Ó Ó Ó Chegou a 0 Chegou a 0 É Isso aqui também A resistência deu 0 Então A resistência aqui Não é bom pra você não Ó Aqui já deu 4 mega ohms Só que esse lado aqui Aí ó Deu 4 mega ohms 4 mega ohms Então Tem que dar o 0 Então é isso aí pessoal Obrigado aí pela atenção Se puder Inscreve no canal aí Pra ajudar Olha meus vídeos Eu tô colocando só vídeo Interessante pra vocês Tá É Tô tentando fazer uns vídeos melhorzinhos Qualidade melhor Meu canal é muito novo Sabe Eu Eu não tenho muito tempo Pra fazer Mas beleza Obrigado Abraço Tchau 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 Tchau